O mestre Gurd uma vez disse, devemos aprender a encontrar a manifestação da lei do 3 em tudo o que estudamos e em tudo o que fazemos, pois, ao aplicar essa lei nos fatos da vida, veremos que nos revela muita coisa nova que antes não conseguíamos enxergar. Assim, Samuel Moveor nos relata no livro Gnose Quântica e nos fala que toda substância pode ser condutora das três forças primárias da natureza. Força positiva ou ativa, força negativa ou passiva e a força neutra. E fala também de um quarto aspecto, o de quando não há ação de nenhuma dessas forças na substância. E nos descreve em detalhes importantes analogias entre esses quatro estados da matéria com os quatro átomos primordiais, carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. E com os quatro elementos da natureza, fogo, ar, água e terra. E também com os quatro corpos superiores, vital, astral, mental e da vontade. Nos descrevendo uma ciência que estuda a matéria através de suas propriedades cósmicas, que vai além da química comum. Trata-se aqui de uma química especial, chamada alquimia. Tchau. 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 Tchau.